De novo, eu sou obrigado a falar do Becker Treff. De novo. Sabe por quê? Porque, como é que se resolve isso aí? É como o governador de São Paulo está propondo, vamos tirar as pessoas à força. É, vai tirar, daí vai pôr aonde? Bom, para vocês, vocês põem em qualquer lugar. É óbvio que sim. Para vocês, vocês põem em qualquer lugar. Fala, bem, joga em qualquer lugar. Mas não, nós não podemos fazer isso. Então, esse tipo de questão se resolve. Primeiro, um trabalho muito, mas muito eficiente e constante na diminuição da desigualdade social desse país. Sabe quem são as pessoas que moram nas áreas de risco? Vamos falar desse caso agora, do litoral norte. Quem mora? Você não vai ver aí. Olha, o pessoal do condomínio, o Chique, morreu. Não. Quem morreu, o povo que mora lá na encosta. Sabe quem mora na encosta? O garçom dos restaurantes chiques do litoral norte. As empregadas, as mulheres que são empregadas, vão limpar o bumbum dos filhos dos patriotários que vão passar as férias no lindo litoral norte de São Paulo. É, eles que vão limpar, aquelas mulheres que vão lá limpar a louça, a casa, arrumar a cama das madames enquanto elas vão para a praia. São essas pessoas que moram lá. E vocês acham que essas pessoas moram lá? Por quê? Porque gostam? Porque não tem opção. E sem contar o fato de não ter opção, tem um outro problema. O prefeito disse agora, o prefeito de São Sebastião acabou de dizer agora, esses dias agora, que houve um movimento da elite dos condomínios de luxo para não se deixar construir habitação popular lá na área pertinho deles. Eles não querem. Não querem. Então, assim, vejam só o tamanho da encrenca. Então, quem morreu, quem sofreu, perdeu tudo, são as pessoas que estão mais vulneráveis na pirâmide econômica e social desse país. E é por isso que a solução passa exclusivamente em se combater a desigualdade social, gerando emprego e renda. Mas esses caras que estão lá embaixo, nos condomínios, não querem. Sabe por que eles não querem? Porque a hora que o cara começar a distribuir trabalho e renda e o pobre começar a ganhar dinheiro, o cara fala, não, eu não vou lá na tua casa limpar a tua merda, não, para ganhar essa merreca, não. Não, eu não vou mesmo. Ah, eu não vou trabalhar de garçom para você, sem registro ou recebendo por fora, não. Então, esses caras são inimigos do combate à desigualdade social. É assim que funciona. Vocês viram o Troglodita? Agora, no meio da chuva lá, batendo nos jornalistas do Estadão, gritando que eles eram esquerdistas. Estadão esquerdista. Sério mesmo. Bom, para além do delírio do cara, o paro de fundo é isso. É a raiva que esses caras têm do campo progressista, porque a proposta do campo progressista para resolver a problemática das cidades, do país, passa pela redução da desigualdade social. E isso, para eles, é a morte. É a morte. É terrível. É isso. Vamos parar de hipocrisia. Nós podemos e devemos intensificar a nossa voz contra essas barbaridades. Fica sempre no raso. Ah, não. Ninguém faz nada. Os políticos não fazem nada o ano inteiro. O Bolsonaro cortou a verba. Fulano não sei o que. O prefeito não sei o que lá. Mas ninguém quer falar da desigualdade social e econômica desse país. Não é? Pois é. Vamos em frente.